Um belo dia de manhã, ela chegou lá pra faxinar. Quando ela abre a porta, ela falou que viu um buquê e a mesa posta. Oi, galera da Resenha Tudo Bem. Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenha da Ale e hoje nós vamos de história. Bom, então... Meus agradecimentos para as pessoas que estão chegando aqui no canal, novas pessoas, os meus velhos inscritos, não tão velhos assim, né, meninas? Quero agradecer, meninas, os comentários. Obrigado pelo suporte, obrigado pelos comentários. Gosto muito de trocar mensagem com vocês e também vou falar sobre o Valeu. O Valeu é uma ajuda financeira que você dá ao canal. Vou deixar aqui na tela o coraçãozinho ali. Você clica, se você puder, você contribui com o canal Resenha da Ale, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a história. Galera, o título desse e-mail que eu recebi... Você tem o e-mail Resenha da Ale? Vou deixar aqui passando, olha. É esse e-mail. Se você tem uma história que você quer contar, que você quer compartilhar com o canal Resenhas da Ale, mande para o e-mail, ok? Então, o título desse e-mail está escrito assim, ó. O que eu faço? Bem interessante. Então, vamos lá. Olá, Alessandra, tudo bem? Meu nome é Ieda, tenho 35 anos, sou paranaense, solteira e moro aqui nos Estados Unidos há 4 anos. Vim passar umas férias e acabei ficando. Depois que as férias terminaram, ou seja, o dinheiro estava chegando ao fim, decidi ficar, porque me apaixonei por esse país. Então, aluguei um apartamento de uma família porto-riquenha, que são pessoas muito boas. Legal. Então, a Ieda, ela está nos Estados Unidos agora. Aí, ela continua. Então, como a maioria das pessoas que chegam aqui, eu fui para o ramo da faxina. Trabalhei como helper, inicialmente, e depois, aos poucos, consegui meus próprios clientes. Há seis meses, peguei um cliente de uma brasileira que retornou ao Brasil, pai e filho, que vive em um apartamento na periferia de Nova York. O apartamento é simples, bem mobiliado. No começo, eu limpava uma vez por semana. Depois, o pai pediu, né? Acho que é... Como ela falou que era pai e filho, né? O pai pediu se eu poderia fazer a parte de lavanderia. Então, comecei a ir duas vezes por semana. Quando eu notei, eu estava indo três vezes por semana. Então, geralmente, pelo que eu vejo, tá, gente? Eu não tenho essa experiência na faxina, mas quem faz faxina não cuida das roupas. Isso só se a pessoa quiser ou tiver um combinado. Então, aqui, eu acredito que houve um combinado que ela começou também a fazer a lavanderia. E aí, ela fala... Gente, muito normal isso. Geralmente, quando a pessoa tem espaço no schedule, né? Na agenda dela, e o cliente, ele pega uma certa confiança. E, geralmente, quando o cliente é solteiro, ou aqui, o pai e o filho. Às vezes, até mesmo família, né? O que que eles fazem? Eles pegam essa pessoa mais vezes por semana pra fazer outros serviços de casa, né? Outras atividades, até mesmo supermercado. Gente, tudo aqui é cobrado. Tudo é cobrado. Então, esse é um diferencial. E isso aqui, que ela tá mencionando, é normal. Pelo que eu vejo em outros canais. Aí, a pessoa te paga um dinheiro a mais. Isso é legal, né? Fidelizar o cliente. Então, ela fala que, com essa frequência dela ir até o apartamento, fazer essas atividades, como uma secretária, né, gente? Faxinava, mas era tipo uma secretária. Ela começou a perceber que o filho começou a paquerar ela. Gente do céu. É aqui, olha. Deixa eu ver. Então, tá. Comecei três vezes por semana e comecei a ter contato, ter mais contato com eles, né? Então, percebi que o filho começou a me paquerar. Muito educado, gentil, o filho começou a me presentear com doces, perfumes, gentilezas, até alguns bilhetes. Eu achei tudo muito fofo, mas ele tem apenas 26 anos. Ele nunca foi invasivo e nem direto, mas eu senti que ele estava me cortejando através dos bilhetes. Nossa. Quantos anos a Ieda tem? 35. É, Ieda. 35 anos, 26. É, assim, eu não tenho preconceito de idade mesmo, porque todos sabem, né? Meu marido é mais velho que eu. Só que um homem com 26 anos, eu acho que é um pouco imaturo. Imaturo, assim, ele tá naquela fase de descobrimento. Todo mundo sabe, né, gente? Que o homem com 26 tem 16. Eu sempre faço essa brincadeira, mas tô brincando. É uma brincadeira mesmo. Mas, assim, ele tá naquela fase da curtição, de descobrimento, né, de muitas paqueras. Então, eu preciso tomar cuidado com esses jovens. Então, ela continua aqui. Alguns meses atrás, o rapaz, né, o filho, saiu de férias e foi viajar com os amigos. Até que eu gostei, porque eu já não sabia o que fazer com cada presentinho que eu recebia, com cada bilhete que eu recebia. Os bilhetes eram sempre, tem uma manhã linda, você é linda, é sempre bom ter você por perto, eu gosto muito de você, gostaria de saber mais sobre a sua vida, mas eu gostei dessas férias que ele teve, pois eu já estava sem saída e não sabia o que fazer. Ah, eu posso imaginar, eu posso imaginar, sim, porque acaba, por mais que você não queira, acaba sendo um assédio. Se você tá com essa sensação, às vezes, de falar, ai, eu vou pra lá e aí vai ter algum bilhete, alguma coisa, acaba sendo um assédio. Eu não sei se é grave isso pra você ou não, mas é um assédio, né? No dia de manhã, ela chegou lá pra faxinar, quando ela abre a porta, ela falou que vinha um buquê e a mesa posta. Ela vinha um buquê e a mesa posta. Então, ela pensou, nossa, cheguei no dia errado, acho que confundi o dia, porque ele deve, o pai, né? O pai deve estar com visitas e cheguei no dia errado. Ela falou que, ela até fala assim, ó, até pensei que tinha confundido o dia que o pai estaria com a namorada em casa, mas não, para minha surpresa, tudo aquilo era pra mim. Com um bilhete que dizia assim, Ieda, I wish I could show you my love. Do you want to date me? Assinado Denver. Então, acho que é, eu desejo, eu gostaria, eu desejaria, eu desejaria mostrar o meu amor para você, e você quer namorar comigo? Gente, o pai! Ai, meu Deus! Eu não realizei ainda. Peraí. Eu não realizei, aí o que eu fiz? Porque tem palavras que não são muito usuais no meu dia a dia. Eu coloquei no Google Tradutor. Então, assim, I wish I could show you my love. Do you want to date me? Eu gostaria de poder te mostrar o meu amor. Você quer namorar comigo? Gente, coloquei aqui, ó, no Google Tradutor. Gente do céu! Assinado Denver. O pai! Gente! Ieda do céu! Tem gente que não tem ninguém, você tem dois aí no seu pé. Aí ela fala assim, Eu não respondi. Já se passaram mais de um mês. Outro dia ele me pediu que fizesse umas compras. E deixou um envelope com o dinheiro. E junto com o dinheiro tinha um bilhete. Eu estou pronto para ter a sua resposta. Aí vocês me perguntam sobre o filho. Sobre o filho, eu já não recebo mais presentes nem bilhetes. Mas às vezes cruzo com ele no apartamento e ele me olha. E desejo um bom dia. E pergunto se eu preciso de alguma coisa. E sai para trabalhar. Bom, é isso. E agora, o que é que eu faço? Galera dos comentários. Esse e-mail foi um e-mail curto. Mas a gente já entendeu aqui o que aconteceu. Né? E vocês. O que vocês acham que ela deve fazer? Ela falou assim para mim, Alessandra, eu gosto muito do seu canal. Geralmente quando eu estou trabalhando, eu coloco para ouvir, né? Ela falou assim, Desculpa, porque muitas vezes eu não consigo ficar assistindo. Mas eu ouço as histórias. E eu gosto muito como você fala com as meninas dos comentários, né? Sinal que elas respondem. Então eu preciso de uma força. O que que eu faço? Gente, aparentemente, pelo que eu troquei. Troquei uns dois e-mails com ela. Aparentemente, ela não é apaixonada. Nem pelo pai, nem pelo filho. Mas ela demonstrou interesse em estar com o pai. E iniciar um relacionamento. Mas ela não sabe o que que ela faz. E ela falou assim que... Ela não falou exatamente o que, Mas ela disse assim, Talvez o meu relacionamento com ele Mude toda a minha história aqui nos Estados Unidos Para algo melhor. Então, para um bom entendedor, Minha palavra basta, né? Então vocês, menina dos comentários, O que que vocês acham? Gente, o que eu... Olha o título do vídeo. O que eu faço? Eu vou deixar então com vocês aí nos comentários Para vocês ajudarem ela. Ela disse que assim que ela puder, Ela vai sentar e ela vai ler os comentários. E eu tô curiosa. Tô curiosa. Assim, eu realmente não soube... Eu acho que... Isso é uma coisa que se deve ser bem conversada. Eu não soube orientar ela, gente. Eu não soube. Eu não soube. Às vezes eu tô muito envolvida com a situação E eu não consigo ver do lado de fora. Entendeu? Mas vocês, meninas, o que vocês acham? Dá um help aí. Deixe aí nos comentários. Tá bom? Agradeço por vocês terem ficado até o final do vídeo. Vou pedir para vocês que não são inscritos no canal. Se inscrevam no canal. Deixa o like no vídeo. Compartilhe. E nós temos aí uma playlist com várias histórias. Nós temos também os vlogs. Nós temos as resenhas. Onde eu falo sobre várias coisas. Sobre as minhas experiências aqui nos Estados Unidos. E se você tem uma história, mande para mim. Vou deixar aqui o meu Instagram e o meu e-mail. Tá bom? E qualquer coisa vocês vão lá na descrição do vídeo. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau.